Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui o Eduardo, do canal Receitas em Casa pra mais uma dica bacana pessoal, uma dica de saúde hoje, tá? Hoje nós vamos fazer, é uma dica de saúde, tá pessoal? Hoje é um chá de hortelã, tá pessoal? Maravilhoso, com vários benefícios, tá? Vou citar 10 benefícios aqui do chá de hortelã, tá bom pessoal? Um chazinho maravilhoso, gostoso pra você tomar todos os dias, tá? Vai fazer muito bem pra sua saúde, tá? E a hortelã pessoal, ela tem propriedades medicinais que são as mais antigas, tá? Da nossa humanidade aí, tá bom? A hortelã é muito usada aí pelos antigos, tá bom pessoal? Então vamos lá pessoal, vamos lá pro nosso chazinho, vou falar das 10 propriedades do chá, tá bom? Número 1 pessoal, emagrecedor potente, tá? O chá de hortelã, ele é um ótimo emagrecedor potente, tá? Ele inibe a fome, tá? Ele dá a sensação de saciedade, ele inibe a fome, tá bom? Propriedades medicinais mais antigas, né? Que eu já falei, ele é um ótimo antisséptica, né? Ele tem uma propriedade antisséptica, né? Pra boca, antisséptico, né? Que ele previne o mau hálito, a litose, né? Ele tanto que ele é muito usado aí nos cremes dentais, passa de dente, antissépticos bucais, entre outros aí, produtos pra nossa higiene, né? Com esse, com essas propriedades da hortelã, tá bom pessoal? Ele é rico e ótimo pra digestão do estômago, pessoal. Alivia os gases, tá? E ajuda na digestão do estômago, tá? O chá de hortelã também é bom pra isso, tá bom? Dores de cabeça. Chá de hortelã também tira dor de cabeça, tá pessoal? Tá com aquela enxaqueca na testa, aqui na frente, né? Acima dos olhos. Dores de cabeça. Muito bom também chá de hortelã. Chá de hortelã também é bom pra resfriado e gripe, tá pessoal? Chá de hortelã também é bom pra isso também. Chá dele pela manhã previne o resfriado e a gripe, tá? E alivia a mucosa de todo o corpo, tá pessoal? A mucosa, né? Alivia aquela secreção no peito, aquela tosse, aquele chiador, aquela congestão nasal. Alivia a renite, a bronquite, alivia aquela mucosidade, né pessoal? E alivia também a garganta irritada também, né? Aquela garganta irritada com aquele... Também alivia também, tá pessoal? Aquela coceirinha na garganta. Chá de hortelã também é muito bom pra garganta, tá pessoal? Combate queimaduras e picadas de insetos também. Olha só. Queimaduras e picadas de insetos. Aquelas alergias de pele, pessoal. Coceira, irritação da pele. Agora no calor dá muito aquelas alergias de pele, né pessoal? Então, picadas de inseto, alergia, queimaduras da pele, tá? E o chá de hortelã também é um ótimo repelente, tá pessoal? Também é bom pra repelir aí insetos e... Entre outros, tá pessoal? O 10. E o chá de hortelã, pessoal, é muito utilizado na fabricação de muitos produtos fabricados pela indústria, tá? Então tem aí uma série de... Uma vasta... Você pode ir na farmácia aí, né? Desde pasta de dente, antisséptico, tem pomada, antialérgico, entre outros produtos na farmácia que você encontra a hortelã como seu produto base, né? Como seu produto ali, carro-chefe, né? Em vários produtos aí, a hortelã é muito utilizada na indústria farmacêutica, tá pessoal? Então são 10 benefícios aí que a hortelã tem, pessoal. Uma dica de saúde, você pode estar fazendo esse chá maravilhoso pela manhã, tá? Na parte da tarde também pode tomar um chazinho de hortelã. Ele é bem cheiroso, pessoal. O chá de hortelã é maravilhoso. Tem todos esses benefícios. Vou dar uma revisada aqui nos benefícios, tá? Número 1 é emagrecedor potente. Número 2, propriedades medicinais mais antigas, né? Aí da humanidade, né? Muito usado ao chá de hortelã. Número 3 é um ótimo antisséptico, né? Antisséptico, né? Bucal, higiene pessoal e limpeza bucal, né pessoal? Ele é ótimo para digestão do estômago, né? Número 4, dores do estômago e gases. O 5, dores de cabeça, tá? O 6 é resfriado e gripes. E o 7, alivia a mucosidade do corpo, a mucosa, né? Que eu já falei aí. O 8, alivia a garganta irritada. 9, combate queimaduras e picadas de insetos. E o 10 é muito utilizado na fabricação de muitos produtos fabricados pela indústria farmacêutica, tá bom pessoal? Então esses são os 10 benefícios aí do chá de hortelã, tá pessoal? A gente vai colocar aqui nossa água para esquentar. Já coloquei uma água aqui. Vou usar aí umas 4 folhinhas de hortelã para fazer um copo de chá, tá pessoal? Hortelã encolhida agora, tá? A gente tem hortelã aí da nossa horta comunitária, tá? Eu vou colocar as folhinhas de hortelã, vou dar uma picadinha nelas aqui, ó. Para absorver melhor os nutrientes e os benefícios da hortelã, tá bom pessoal? Não se esquece pessoal de se inscrever no nosso canal. Compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá? Ativa o sininho pessoal, tá? Para não perder nenhum vídeo nosso. Todo dia a gente está postando vídeo novo no canal. Compartilha aí com os seus amigos e familiares nas suas redes sociais, os seus grupos de WhatsApp, tá? Tem bastante dica bacana, tá? A gente teve uma live aí de 2 mil inscritos, tá bom pessoal? Está aí no canal. Domingo agora, pessoal, a gente vai fazer uma live todo domingo. Almoço de domingo vai ter live no canal, tá bom? Nós estamos trazendo muitas dicas de saúde, muitos chás, chá para emagrecer, sucos detox, tá bom pessoal? Receitinha caseira, né? Tem aí a receitinha da pizza de frigideira que eu já fiz. Suco detox com hora pronobis. Tem bastante vídeo no canal, pessoal. Vai estar tudo na descrição do vídeo aqui, ó. Como fazer massa de churros, como fritar churros, tá? Tem receitas doces, salgadas, sobremesa de Natal. Tem muita coisa aí, pessoal, nos nossos vídeos, tá? A gente está trazendo muita novidade, muita receitinha bacana, tá bom pessoal? Se você estiver gostando dos nossos vídeos, pessoal, deixa um joinha, tá? Deixa um comentário aí abaixo também, se você estiver gostando dos nossos vídeos. Se você também tiver uma receitinha bacana, uma ideia legal, pessoal, para o canal, deixa aí nos comentários também, tá? Que eu vou ter o maior prazer de trazer aqui no canal, tá bom? Uma receitinha diferente, uma receitinha bacana, algum chá especial, tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo aí, tá bom pessoal? Se você quiser deixar um comentário, deixa aí abaixo aí, tá bom? Vai ser muito útil para o canal, para a gente interagir, para a gente se conhecer, para a gente bater um papo, tá bom? Então, não esquece, pessoal, de ativar o sininho lá, todos, tá? Muita gente está assistindo nossos vídeos aí, pessoal, e não está ativando o sininho, aí não está recebendo as notificações dos nossos vídeos, tá pessoal? Então, é muito importante você estar ativando o sininho aí, para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos, todo dia, a partir das 7 horas da noite, já tem vídeo no canal, tá bom? Então, vamos lá para a nossa receitinha, já falei os benefícios do chá de hortelã, a nossa água aqui já está esquentando, já está esquentando, ó, já está aqui já quentinha, rapidinho, tá pessoal? Chá de hortelã aí, temos bastante receitinha, tá? Batemos 2 mil inscritos, tá? Tem nossa live aí, comemorativa de 2 mil inscritos, tá bom pessoal? Todo domingo vai ter live no canal, a partir das 11 horas da manhã, live, é, almoço de domingo, tá pessoal? Uma live aí, todo domingo vai ter live, tá? Se você quiser interagir, conhecer mais sobre a gente, e assistir nossas lives aí, nosso almoço de domingo, tá? E tirar ideias aí, é só vir com a gente aí, a partir das 11 horas, tá? Vai estar o link aí no canal, é só clicar lá domingo, às 11 horas, entrar no canal aí, tá? Não esquece de se inscrever, pessoal, no nosso canal, tá bom? Ajuda a gente a crescer aí no YouTube, tá? Vai ser muito bom para a gente aí, eu tenho certeza, e eu vou agradecer demais a todos vocês, tá bom? Nosso chá de hortelã, olha que cheiro maravilhoso, pessoal! Nossa! Só esse cheiro, ó! Só esse cheiro da hortelã, pessoal, já congestiona o nariz, já alivia, já, né, já traz aquele bem-estar. Sem falar que é um produto natural, né, pessoal? É, nós temos aí a hortelã aqui plantada, tá pessoal? Ensine aí no canal também, como plantar mudas de hortelã, tá? É, tem vídeo aí no canal, tem bastante, é, plantando muda de alecrim, plantando aí hora pronobis, tá? É, tem bastante vídeo no canal da nossa horta comunitária, tá? Tem um jardinzinho aí em casa, eu ensino a fazer um jardim em casa aí com um gafas pet, você ter uma horta em casa, tá? E ter todos esses, esses produtos aí na sua casa, tá bom? Aqui, pessoal, ó, vou passar aqui a nossa infusão para o copo, não vou coar agora não, pessoal, vou passar aqui tudo e vou tampar, tá? Ó, o nosso chá já está bem escuro, ó, dá para ver aí? Já pegou bem, né, o hortelã de sol está bem, ó, Então a gente vai tampar para dar uma abafada, pessoal, para aproveitar melhor ali, né, para fazer aquela, a água quente, né, vai em contato com as folhas de hortelã, vai tirar bastante ali, todas as propriedades da hortelã e deixa abafado assim por alguns minutos para a gente poder estar absorvendo todos os nutrientes da hortelã, tá? E melhor aproveitamento para a nossa saúde, tá bom, pessoal? Então a gente já volta aí só um instantinho, vou deixar aqui de 4 a 5 minutos a nossa, a nosso chazinho, aí depois você já pode tomar, tá? Secou e toma, tá bom? Só um instantinho a gente já volta aí no canal para estar finalizando esse vídeo. Prontinho, pessoal, já voltamos aqui com o nosso chá, vou passar aqui, né, já deixei ele aqui de molho, né, aí eu vou passar ele para cá, e agora eu vou estar coando aqui para a gente estar fazendo o uso do nosso chá. Todo dia pela manhã, pessoal, eu aconselho você a tomar esse chá, tá? E não acrescentar açúcar, tá bom, pessoal? Não acrescentar açúcar porque aí você vai perder aí alguns nutrientes, né? O açúcar, ele não é bom, tá? Tá aqui o nosso chá, né? Falei das propriedades do nosso chá de hortelã, pessoal, dicas para a sua saúde aí, tenho certeza que vai fazer bem, tá? Se persistirem os sintomas, pessoal, procure um médico, tá? Aqui é um produto, uma receita natural, é um chá, né? Não é comprovado cientificamente, tá bom, pessoal? Então, não fica só tomando chá, se você ver que não melhorou aí o seu caso, né? Se o chá não fez efeito, procure um médico, tá bom, pessoal? É isso que a gente recomenda aí, tá? Mas o chá de hortelã, você fazendo o uso dele todo dia aí, vai prevenir essa série de coisas que eu falei aí, entendeu? Vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, tá bom, pessoal? E a gente vai ficando por aqui com esse chazinho de hortelã, essa dica de saúde, tá bom, pessoal? Se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos aí, tem muita receitinha bacana, tá? Acompanha a gente aí, que todo dia tem vídeo novo no canal, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Receitas em Casa vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!